Desce com força no chão Mostra seu potencial Então desce com força no chão Nunca vi nada igual Tô louco e já tá de manhã E as puta ligando Com cinco bandida na vanha A cunhada tá me procurando Me diz qual que é o plano Onde é o rolê Me diz pra onde cê Vai que eu vou junto com você Corrente da Cartier Cravejei tanto que tá valendo um AP Eu não ando mais a pé Se eu quiser posso fazer as notas chover Pra você ver como é Não me gabando mais o que quero posso ter Só portando o jacaré Hoje eu vivo do jeito que eu quero viver Tô me sentindo ao patino Como no filme Scarface Pouco jovem, muito rico Muito assolator no meu base Gosta de viver perigo Vem com nós porque nós é três Ela com a testa no umbigo Oh, não, não, não Desce com força no chão Mostra seu potencial Então desce com força no chão Nunca vi nada igual Ela toda gatona Tá dentro da na vila que ela já entra Na vista do lance a onda Nós é os menino que as menina gostam Na curva pegou ela e é fuga E naquela que deixei em casa É tchau, agora vou ficar só na rua Se eu tô de lacoche, lacoche, lacoche Convida sua puta maluca Mas ladrão nunca se emociona Na postura ela se impressionar Olha o brilho e se vê minha contar Cê desprezou, agora quer voltar E na correria hoje mais que embrasado Toque da nave desabilitado Ando devagar, não adoro a milhão Nem tentou notar que eu cortei no bailão E ela prefere o maloqueiro Calmo, cheiroso, elegante Eu prefiro a maloqueira Braba, da bundona grande Seu sorriso é teu perfeito Babe, você é fascinante Agratou meu paladar Te lamba inteira ontem à noite E com a sorvete derretendo Bitch, atocicada Quero repetir por semana Que eu tô viciado Sei que se odeia perder tempo Só quer uma acertada Parece draguenta aí dentro Fico alucinado E eu fico alucinado Não apresenta o seu rabo Eu sou magrim, você é rabuda Gostosa, malvada Por isso que eu me esbaldo E ela só quer cavalga Bonita e tatuada A princesinha da quebrada Desce com força no chão Mostra seu potencial Não desce com força no chão Nunca vi nada igual Gente, olha só Para pegar as bolas pelo hopeless Não desce com força no chão Nem desce com força no chão Não desce com força no chão Sem à força oui Endesa com força no chão